Ela puxou o briga com os poderosos no Raw. Olá, integrantes do universo da WWE, São Marco Faro ao lado de Roberto Figueroa. Ronda Rousey não quis saber e encarou Stephanie McMahon e Triple H. Mais do que encarou, ela deu uma surra, né, Stephanie McMahon? No passado, todas que se atreveram a fazer isso, receberam uma punição muito severa. Agora, tratando-se de Ronda Rousey, a questão é, Será que a Stephanie McMahon vai querer vingar-se antes do combate que eles têm na WrestleMania? Stephanie McMahon e Triple H contra Kurt Angle e Ronda Rousey? Ou vai deixar assim até lá, porque com a Ronda Rousey ninguém se mete? Depois de tanta trairagem, será que a amizade de Bayley e Sasha Banks irá sobreviver? Tem gente que gosta de apanhar. Na semana seguinte, gosta de apanhar de novo. Tudo parecia que a Bayley era uma dessas pessoas que adorava apanhar. Agora, semana passada, a Sasha Banks ajudou ela a se livrar de uma encascada. Olha, está mandando uma surra na Bayley. A Sasha Banks salvou a pele da Bayley. No final, não teve nada de abraço. Parece que dessa vez a Bayley não quer mais saber da Sasha Banks. Pelo menos até a semana passada. Vamos ver o que acontece essa noite. Essa noite, a casa virá abaixo. Roman Reigns e Brock Lesnar. Cara a cara. Vamos ver se vai aparecer, né? Duas vezes já a gente achou que o Brock Lesnar ia aparecer. Uma vez, o Roman Reigns soltou o verbo, soltou a língua, dizendo que o Brock Lesnar não gosta de ninguém. Está abusando da sua posição. Na semana passada, veio o porta-voz do Brock Lesnar. O Roman Reigns falou para o Coca-Gorda que é melhor o Brock Lesnar aparecer hoje. É aparecer pronto para uma briga. Porque não vai ter bate-papo. Vai ter... é pancadaria. E aí, WWE? E viu suas perguntas? Para a gente. Abaixo do pouso você pergunta, a gente responde hoje no Raw. Você já sabe, daqui a pouco tem Monday Night Raw ao vivo no Fox Sports.